Caraná, Rua, Paraná Central, Central, é força sindical Central, Central, é força sindical Central, Central, é força sindical Não a terceirização Não a terceirização Não a terceirização compute A falta de 550 Fica, apanha a polícia França Fica, atleta NÃO, 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 NÃO! Central, é força sindical! Central, é força sindical! Central, é força sindical! Central, é força sindical!